E aí galera que curta o meu canal Gilmotos Tô com essa motocazinha aqui Que eu vou Fazer um teste aqui A bateria ali é paretamente nova E ela tá descarregando Bateria Então eu vou fazer um teste de Fuga de corrente pra ver Se existe alguma fuga de corrente Nessa moto e ajudante Já tá por aqui Né Dorinha E nega O branquinho do zóia azul Né nega E eu vou Fazer aqui o teste Da fuga de corrente Ver se tem alguma coisa errada Se eu fizer esse teste e ela não tiver fuga de corrente E a bateria permanece Descarregando de um dia pro outro Aí a bateria aqui não presta Mas isso aí a gente vai testar agora Bom, tá aqui Como eu botei ela pra dar uma carga Aqui a gente vai fazer o seguinte Eu vou desligar o tunga Carregador de bateria Aqui a gente conhece o tunga Vou desconectar aqui As garrinhas Não é isso Vou vir agora Aqui Primeiramente na escala 20 volts Vou colocar Uma ponta de prova Aqui No negativo E uma no positivo Certo Aqui eu tenho 12,97 de carga 12,97 Já é alguma coisa Certo Já dá pra me fazer um teste Agora vamos lá O que é que eu vou fazer aqui Primeiramente eu vou desconectar o fio Negativo Vou deixar ele solto Apertar esse bicho Pra machucar Deram um aperto aqui Sem necessidade Vocês vão perceber Galera Que esse meu vídeo Deu uma melhoradazinha na qualidade Ao contrário dos anteriores Porque Felizmente Eu estou com um aparelho top Para melhor Trazer vídeos E esse é o primeiro vídeo Que eu estou gravando com ele Certo Eu vou deixar esse parafuso solto Vou deixar ele lá No cantinho Pronto Aqui eu estou com o negativo desligado O que é que eu vou fazer agora Você vai procurar No seu multímetro Você vai procurar Esse fio Aqui Essa entrada aqui de cima Com o nome 10 amperes Está vendo que a lista Vai seguindo para ele Então você vai tirar o Positivo Dessa entrada do meio Certo E vai colocar no de cima Anotar aqui Você vai deixar o do meio vazio Aqui É o que a gente usa Normal Isso de cima Aqui a gente usa Como 10 amperes Para poder fazer Esse teste Certo Aí agora O que é que a gente vai fazer A gente vai Vai botar uma ponta de prova No próprio No negativo mesmo Da bateria Qualquer Ponta de prova Qualquer lado Eu vou botar o vermelho Aqui mesmo Deixa eu colocar ele aqui E o preto Eu vou botar lá No polo negativo Da bateria A gente vê Que ele deu Zero Amperagem Então aqui Então aqui Ele está boa A resistência Que ele me deu Aqui está filé Eu vou abrir a chave E vocês vão ver Que ele E vocês vão ver Que ele A minha perna Está bom demais Eu vou abrir Ali a ignição E vocês vão ver Que ele Vai Consumir Aí uma Aperagem Significa Que ela Não tem Fuga De corrente Abusiva Está filé Vou desconectar Aqui Conectar De novo Veja que ela Deu até Um Dá um fogo Por que Veja que ela Dá um fogo Por que Está vendo Por conta Que lá Fica apagado Quando eu encostar O multímetro Ele vai dar Uma Ele vai acender A ilhação Junto com o neutro Está vendo Se eu desligar Ele apaga Se eu ligar Ele funciona Certo E aqui Continua Em zero Então se ele Tivesse com Uma fuga De corrente Ele ia me dar Alguma resistência Aqui Ele ia me dar Um resultado Que estaria Consumindo Aqui Alguma Carga Então se você Colocar Dessa forma O multímetro Na escala De 10 amperes Aqui Na escala Não Continuar Tirar Esse fio Do meio Aqui Para o de cima Que é Todos que você Vê com o nome Dez amperes Esse aqui Ele é Três furos Seguindo Do outro Alguns modelos Ele tem Um outro Furo Aqui em cima Então se você Vê um furo Com o nome Dez amperes Ele é o que Faz o teste Então a bateria Provavelmente Não presta Porque ela Não está dando Fuga Mais uma vez Eu vou colocar Para você ver Eu vou Inverter Aqui agora Eu vou colocar O preto No fio E o vermelho Lá Não interfere Em nada Você pode mudar Desmudar Aqui Continua a mesma coisa Certo Está aí Não tem fuga De corrente Nenhuma Então essa moto Não está com fuga De corrente O problema Dessa moto É a bateria Nova É nova Mas está Apresentando Esse defeito Descarregando direto Se tivesse Aqui alterando Algum número Aí a gente Já ia Descartar Possivelmente Descartar A bateria Porque Não poderia Não ser Ela Esse aqui É um vídeo Que eu estou Trazendo para vocês Parte de elétrica A gente tem Várias modalidades Injeção eletrônica Elétrica E motor E são quatro Porque tem a Mecânica básica Porém a mecânica básica Dificilmente eu gravo Algumas coisinhas Entendeu Porque geralmente O básico É aquele que O cliente chega É ligeiro Para você trocar Uma fita de freio Uma tração Um rolamento Enraiar uma roda Aí nisso O cliente Você não vai gravar Para o cliente Estar ali esperando Na santa paciência Esperando você Gravar um vídeo Para ele poder Levar a moto dele A gente não quer Atrasar ninguém Então é isso aí Galera Inscreve no canal Deixa o seu like Compartilha o vídeo E tamo junto E é nóis Tchau Tchau Tchau